Vai ficar bem legal jogar toda essa tinta do alto. Técnica para fotógrafos. Ai, que sujeira, isso dá muita preguiça. Mas o resultado fica incrível, olha só isso. Um banheiro de um milhão de dólares versus um banheiro de cem milhões. Ele gostou, gente, na verdade ele achou simples e apertado, mas achou legal. Já o de 15 milhões, ele achou, o Mr. Misha achou falta de privacidade por conta daquele espaço. Nesse de 45 milhões, ele achou gigantesco, tem um sofá e parece até um apartamento, chuveiro. E agora o banheiro de 100 milhões de dólares. Uau, meu Deus, gente, que coisa mais linda. Tem um lustre, um chuveiro pra 20 pessoas e uma banheirinha. Bate palmas, acende a luz, parece uma loja da Louis Vuitton. Muito chique, a privada parece um ovo. Eu duvido tu fazer mamãe comprar um sorvete pra tu. Eu vou te mostrar como profissional a trabalho. Me vê um café grande, por favor. Mãezinha, compra um sorvete pra mim, por favor. Por favor. Não, a gente tem sorvete em casa. Mas também tem café em casa, né? E se você não calar essa boca, você não vai ter nenhuma casa pra voltar, viu? Ela fez o Garfield de algodão doce. É um gato, né? Mas ficou igualzinho o Garfield. Eles são muito habilidosos. Fazem várias artes com algodão doce. Parece até ser fácil. Vou comprar uma máquina e tentar fazer também. Ah, gente, vai dar tudo errado. Olha que lindo. A prensa naqueles docinhos. Aqueles feijõezinhos, né? Aquelas balinhas. Nossa, olha isso. Legal. Salada de frutas. Nem sei qual que é a melhor. Eu amo todas elas, gente. Melancia, pitaia, maçã. Nem sei qual que é a minha favorita. Conta pra mim qual é a sua favorita. Eu quero todas. Eu prefiro mais fruta do que doce. E vocês? Eu como muito doce também. Mas eu prefiro as frutas. Ai, tá me dando muita fome. Bom demais. Pintando um videogame. É o Bubassauro. Qual que é o seu Pokémon preferido? Muita habilidade, gente. E paciência. Tá ficando muito bonito. Bubassauro. É o Bubassauro. Me corrijam se eu estiver errado. A pira tá passando mal. Foi internada. Parece que tem um filhotinho de pira ali. Tá fazendo o procedimento. Muito cuidado. Bastante limpeza também. Olha. Isso é estranho, gente. Olha isso. Olha isso. Olha o bebê. Olha, tem um bebê ali, gente. Olha isso. Estourou a bolsa. Legal. Olha aí. É uma uvinha. Ela é uma uvinha. Ela é fechada em pira no ar. Aqui é um coração do donor. Smoking é um hábito social. Então, mesmo as mãos pregânticas podem lutar rapidamente porque eles perderam essa rotina de smoker enquanto a uvinha. E aí, eu não sei como que produz a receita, a mistura, mas fica desse jeito. Olha, repare. Jogou, agora acelerou a câmera. E aí, é satisfatório demais. Um bolo verde de... Por que é de alface? Claro que não, né, gente? Hum, chocolate. Ai, quem mais ama chocolate? Eu amo muito chocolate. É um pântano. É o bolo do Shrek. Nossa, muito criativo.